Bom dia, meus amores. Quer dizer, já é boa tarde, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meus amores, eu continuo aqui, né, no desapego das coisas. Roupas já desapeguei. Já tá tudo lá pra sala pra doar, né? E tinha uma coisa, né, gente, que eu vou contar pra vocês. Quando a minha mãe faleceu, eu acho que já tem, eu não guardo datas, mas deve ter quase 20 anos, eu não sei, gente. Eu, né, doei tudo que ela tinha. Eu e minha irmã, a gente levou tudo já pro asilo, né, porque não vai guardar, né, tudo. Geladeira, televisão, tudo, tudo, tudo. A casa todinha, né, amobiliada, foi desmontada e doada, tudo. Depois de sete dias que ela faleceu, eu já fui e fiz isso. Só que tinha um porta-joias, né, pequenininho, só que não tem nada de joias. Minha mãe não tinha joias. Ela era igual eu, a gente gosta de coisas assim, pra trocar, né, tudo bijuterias. Mas eu fiquei com tanta pena de dar fim, né, de, sei lá, que eu guardei até hoje. Só que hoje, né, gente, chegou o dia de eu realmente desapegar daquele porta-joias. E eu pensei, acho que eu tô desde a hora de cedo, vai, põe pra lá, vou dar fim, vou fazer o quê, sabe, sem saber o que fazer na minha vida. Mas eu sei que se o dia, né, o dia que eu for embora, com certeza o meu filho, né, não vai usar, não vai querer nada, né. Uma que é tudo bijuterias. E fala que lembrança, né, da avó pro resto da vida, não tem necessidade. Se fossem joias, né, talvez eles queriam, né, lógico. Queria sim, pra poder, né, vender, né, não pra usar. Mas, gente, graças a Deus consegui, tá. Peguei, tirei do porta-joinha, lavei o porta-joinha, coloquei numa caixinha, as correntinhas, muitos anéis, deve ser prata aquilo, porque estão perfeitos. Anel, brinco minha mãe não tinha, era colarzinhos, essas coisinhas, assim, eu consegui, né, desapegar, tá ali ainda no monte de desapego ali de lixo. Mas, vai ser assim, quem achar, vai pegar e com certeza vai usar, porque não são anéis feios, gente. São anéis bonitos, só que eu não uso anel de jeito nenhum, não suporto anel nenhum, nada. Então, gente, pra mim foi, tá sendo, né, daqui a pouco eu vou pular pra fora mesmo, pra alguém levar mesmo. Senão eu não vou voltar com ele pra trás, decidi, liguei pra minha irmã, né, falei se ela queria. Ela falou, não, de jeito nenhum, não quero nada. Pode desapegar, sim, faz tempo que já era pra ter desapegado. Porque minha mãe, né, era ela que gostava daquelas, tipo de anel, daquelas coisas, né. Então, deixei um anelzinho, só que eu mandei fazer pra ela de prata, ela só usava prata, gente. Então, tá ali, pra quem achar um saquinho cheio de anéis, essas coisinhas de prata e bijuteria, tá. Mas, graças a Deus, tô me sentindo melhor, vou sentindo a melhor ainda, com esse desapego, né. Não tem mais nada, gente. Tinha um isqueiro, que era do meu irmão, né, que faleceu aí alguns meses atrás. Também eu fui jogar fora, o Luiz falou, não deixa que eu vou usar, depois que acabar o gás eu jogo fora. Tem que ser assim, gente, porque senão você fica toda hora, assim, naquela lembrança, né. Claro que eu não fico chorando, nem nada, eu entendo perfeitamente que eles estão num lugar muito melhor do que eu, né. Mas, mesmo assim, não precisa, né, ficar guardando. Quem sabe, quem achar aqueles anéis, vai amar, né, porque são anéis bonitos mesmo. Embora não é ouro, não é joia, gente. O máximo que tem ali é prata, que ela gostava muito de prata. E acabou, agora não tem mais água. Até um colarzinho que, às vezes, eu usava, eu pus tudo pra, ó, pra quem achar. Tá na caixinha, vai ficar lá fora do lixo. Gente do céu, é um alívio, né, pra gente conseguir fazer isso, desapegar a gente. Faz 20 anos, eu acho que a minha mãe já se foi, né, eu não tenho certeza. Mas é por aí, 20 anos, eu tô com essa caixinha guardada do mesmo jeito. Abro, olho e guardo, abro, olho e guardo. Por quê, gente? Pra quê, né? Isso aí é loucura, né? Mas, enfim, chegou o dia hoje. Do meu pai, eu não tenho nada, assim, guardado dele. Só tenho um quadrinho, né, que ele deu pra mim, pra todos os filhos, né, da imagem de Nossa Senhora. Isso quando ele tava bem doentinho, já ele foi pra parecida e deu pra todos os filhos, né? Então, isso aí eu não vou desapegar, não. Da minha mãe, vai ficar a lembrança dela no meu coração, né? Em um anelzinho, que eu falei pra vocês que tem a letra E, né? Eu fiz pra ela, mas fiz com a minha inicial, E, e falava pra ela usar. Apesar que todos os filhos dela tinham nome que começava com E, né? Então, não era normal pra ela. Gente, tô me sentindo mais leve, né? Desocupando tudo, 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 tudo. Vocês podem imaginar, não vai ficar nada, mas só pouquíssima roupa que tem no guarda-roupa ali, se vocês verem. Não vão nem acreditar, gente, tá um pouquinho. E, graças a Deus, desapego total. Ano novo, vida nova, né? Não adianta ficar guardando nada, gente, porque ninguém que vai e volta pra usar, né? Graças a Deus, né? Que lá não precisa disso. E, igual eu, gente, o único brinquinho de ouro que eu tinha já está com a Isabela, com a minha neta. Esse aqui é bijuteria, todo mundo já sabe. E eu tinha um anel também, que eu ganhei do meu pai, né? Que tinha, acho que, 24 pedrinhas de brilhante ouro branco. Eu ganhei quando eu tinha 17 anos, maravilhoso. Mas, né, eu nunca liguei pra essas coisas. E também nunca imaginei que ia ter uma neta, né? A neta demorou tanto pra vir, tá com 3 anos só agora. E ficou pra minha filhada, né? Que já tá moça, já é adulta, tá com 24 anos, já formada, advogada. E é a única filhada que eu tenho, né? Ó, gente, pano ali. Não repara que a gente tá na faxina ainda, viu? E é isso, gente, que eu vim contar pra vocês que, às vezes, é necessário, né? Desapegar de muita coisa que a gente não usa, mas fica ali, né? Parece que, sei lá, gente, não me machuca mais, porque já faz mais de 20 anos. Mas pra quê que eu vou continuar guardando? Se ninguém vai querer usar, eu não vai nunca. Talvez, agora sim, alguém vai achar e vai adorar, né? Com certeza. Vai servir pra pessoa. Eu não gosto, eu não gosto de anel, eu não gosto de nada disso. Guardei, porque é minha mãe, né? Mas chegou a hora de eu desapegar, sim. Gente, tô bem feliz por isso, né? Ter conseguido desapegar dessas juterias. Dessas lembranças, né, gente? Tem muita coisa, ainda tô desapegando. Falta bastante coisa. Pra que eu tire, né, do dentro de casa. Gente, eu não gosto de acumular nada, sabe? Eu não sou acumuladora. Eu sou, assim, eu uso só o que eu preciso mesmo, do que eu gosto, né? Então, é isso, gente, que eu vou contar pra vocês, né? Dessa vitória pra mim, né? Depois de 20 anos, consegui desapegar, né? Só que não vou entregar na mão de ninguém como presente, porque não tem como fazer isso, né? São bijuterias, são pratas. E não tem que alimentar, né? Vou deixar ele ali. Claro que quem for achar, pegar a caixa, né? Porque a caixa despega, vai achar. Aí vai ver o que vai fazer. Claro, eu acho que vão usar. Minha mãe tinha um bom gosto pra anel. O que eu mais tenho ali são anéis, né? Que ela gostava muito. Mas pra mim não dá mais, gente. Pra bobagem, né? Pra mim tudo que eu fiz é de melhor. Pra mim, de mais leve a casa é melhor. E eu tô conseguindo, graças a Deus. Aqui nesse quarto aqui, né? Já tá quase pronto. Os móveis estão todos aqui. Tá no chão um monte de coisinha ainda que eu tô tirando, né? Meu Deus do céu, como acumula coisa, gente. Acumula coisa que você não usa. Isso que é o pior, né? Vai ficando ali, vai ficando. Você vai deixando, passa 20, 30 anos, tá ali. Aí tem que a gente morrer pra dar trabalho pros outros jogarem fora. Então eu já vou adiantar isso. Vou já desfiz disso. Coisas minhas não tem nada. Tem uma caixa de fotos, né? Que isso aí eu não vou jogar fora. Porque isso aí também é demais, né? São fotos do meu filho quando eu era pequeno. Da minha família, né? Minha história tá aí. Isso o André talvez não vai jogar fora. Porque, né? Pra que os filhos dele conheçam. A Bisa. O Bisavô também, que era meu pai, né? Que é meu pai. A avó, né? Pra lembrar da avó. Eu e o André pequenininho. Eu e o André na praia. Então é isso, gente. Hoje, por enquanto, é isso que eu vim falar pra vocês. Que eu consegui esse desapego, gente. Aquele pano ali também, gente. Rasgado. Eu nem sei por que que tá ali, gente. Tá vendo? Olha só. Eu tenho um monte de coisa pra limpar a casa, gente. Eu uso aqueles... Eu nem sei o nome que chama aquilo. Eu não uso pano. Mas ela tá ali, ó. Isso é uma loucura. Então eu tenho que desapegar. Já vou tirar dali. Ainda bem que eu vi ele lá. E vai pro lixo. Pelo amor de Deus, gente. Nossa. Ficou tão pouquinha coisa, gente. Ficou quase nada. Ah, entrei pro quarto, tá escuro. Ficou quase nada. Mas tá bom. Agora daqui pra frente, se eu quiser comprar alguma coisinha, eu compro, né? Se eu não achar necessidade, eu não compro. E é isso. As minhas bijuterias, eu vou comprar uma caixinha pra pôr bijuterias mesmo. E poder, né, toda hora que quiser, ir lá e trocar. Que é o que eu gosto, né, amigas de bijuterias. E aí, quando eu me for também, o André com certeza vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Jogar fora, que a Bela não vai querer usar as bijuterias da avó, né? Olha, o brinquinho que era ouro, eu já dei pra ela. Já me volta com ela. Ela não está usando, porque ela só tem três anos, né? Minha nora, ela vai esperar um pouco, ela crescer pra ela usar. É uma gracinha, gente. Lindo, lindo. É ouro e uma pedrinha de brilhante, tá? Muito lindo. Então, já está com a Bela faz tempo. Gente, estou feliz, né? Estou me sentindo mais leve. A casa está ficando... Não é a casa, não. Vou com esse quarto aqui que... Nossa, não para. Não tinha... Quando não era oficina, era... Gente, não tem jeito. Pelo amor de Deus. É o que foi... Tinha que ter feito mesmo. Reformar e mudar, né? Os móveis, tudo, tudo, tudo. Vou deixar aqui só pra guardar roupa, sapato e só. Mais nada. Aqui onde eu estou, né? Nessa varandinha aqui. Que eu não vou mostrar, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Eu vou colocar umas plantinhas. Vai ficar bem legal, né? Aqui não. É o quarto, gente. Perto. Sai da porta do quarto, já estou dentro dessa varandinha aqui. Varandinha. É um espaço, né? Vou fazer isso. Vou colocar bastante plantas. Bastante não, que eu não gosto tanto de plantas, gente. Eu sou sincera. Eu não tenho paciência de cuidar. Então, eu vou pôr um vaso e só. E agora, meu vídeo no momento é esse, gente. Né? Curtinho, só pra falar pra vocês que... Hoje eu estou bem melhor, né? E estou fazendo essas coisas aí. Desapegando, pelo amor de Deus. Não gosto de nada. E isso aí demorou muito pra mim conseguir desapegar, né? Dessas... Essas bijuterias que ficaram. Poderia ter guardado pra sempre? Sim. Mas não quero mais. Misericórdia. Eu quero... A lembrança dela é estar no meu coração, na minha mente. Não nessas coisas. Né? Então, é isso, gente. Respeito. Quem guarda? Sim, tem gente que guarda tudo, né? Eu não guardo nada. Nada, 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 gente. Eu sou assim, então isso estava me incomodando, né? Bom, daqui a pouco eu vou esquecer. Estou incomodada ainda porque eu fiz isso? Sim. Será que eu devo pegar de volta a minha cabeça desse jeito? Não. Mas eu não vou pegar. Daqui a pouco eu vou pôr lá fora pra alguém passar e levar. Gente, também vou falar pra vocês. Eu estou muito relaxada. O cabelo é tudo branco. Vou pintar. Acho que hoje não. Porque hoje eu vou terminar essa casa. Amanhã, depois eu dou uma pintada nos cabelos. Desculpa aparecer aqui desse jeito. É que hoje que eu estou me sentindo bem, né, gente? Não estava legal. Isso aqui, ó, gente. Tinha uma espinha aqui, ó. Eu pensei. Eu falei, o que será isso, né? Mas peguei o espelho e fui olhar bem. Afertei, era uma espinha, gente. Olha só. Crêndos, padre. Tirei isso. Isso acontece também, gente. Fazer o quê, né? E eu vou deixar pra vocês um beijo, gente. Ah, deixar um feliz e maravilhoso aniversário pro filho da Laide Oliveira, tá? Que vai completar aniversário hoje, né? Já está sendo preparada a festinha dele. Ele é filho único também da Laide. Parabéns pra ele, pra mãe dele, né? Que ama desesperada aquele filho e os netos dela, né? E é isso, gente. Vou deixar um beijo pra vocês também. E mais tarde eu volto. Gente, deixa o like, compartilha e se inscreve, tá? Um beijo.